O Fluminense começou a mil por hora e Thiago Neves quase marcou com um minuto de jogo. Mas o Botafogo não se intimidou, foi pra cima com Reinaldo e Maicon Suel. Nos dois lances, o goleiro Fernando Henrique apareceu bem. Quando o Reinaldo entrou sozinho e o Fernando Henrique salvou de novo, deu até um desânimo aí no atacante do Botafogo. Mas o Botafogo jogava melhor. Na cobrança do escanteio, Fael ganhou do gigante Ed Carlos no alto e fez de cabeça a Botafogo 1x0. No segundo tempo, o Botafogo jogou fechadinho. Zé Everton Santos ainda teve uma chance que o goleiro Renan mandou pra escanteio. Mereceu os cumprimentos do atacante do Fluminense, o Tartar. Botafogo na final da Taça Guanabara 1, Fluminense 0.